Olá, a Absolar esteve no ROG-E 2024, um dos maiores eventos de energia do mundo. O gerente do Departamento Associativo da Absolar, Fernando Lemos, gravou um vídeo que você comparei no nosso feed. E essa semana a gente postou bastante coisa sobre sustentabilidade e energia solar. Teve arte e vídeo. E hoje, sexta-feira, 27 de setembro, estamos comemorando uma vitória para a energia solar. O Ministério de Minas e Energia abriu consulta pública para acolher contribuições às diretrizes de um futuro leilão de reserva de capacidade a partir de sistemas de armazenamento, com previsão para acontecer já em 2025. Estamos trabalhando há mais de três anos para encolher nos leilões essa tecnologia que se utiliza principalmente das baterias. Isso vai trazer muitos ganhos para a eficiência energética e para a sustentabilidade do Brasil. Até mais! Legenda Adriana Zanotto